Será que o veganismo tem alguma relação com o emagrecimento? É isso que nós vamos descobrir no vídeo de hoje. Saudações Cristalinas, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Maltama e a minha missão por aqui, você já sabe, é inspirar você em atividades de autoconhecimento e te ajudar a cumprir o seu propósito de vida. Recentemente eu tenho feito alguns vídeos sobre o tema de veganismo, de emagrecimento, porque tem a ver com os meus princípios de vida e tem a ver com o treinamento que eu estou oferecendo, treinamento online, emagrecimento e espiritualidade, em que eu falo muito sobre veganismo, em que eu ajudo as pessoas a atingirem o controle saudável do seu peso, uma ferramenta definitiva para você ter na sua mão a chave do seu corpo para manter a saúde, manter a disposição. E hoje eu quero falar sobre como isso pode ajudar a sua vida. Então aí na descrição, se você tiver interesse em conhecer o treinamento, vai ter um link para você fazer o download de um e-book que eu escrevi, Emagrecimento e Espiritualidade Vol. 1, onde eu estou falando como utilizar o poder da sua mente para conseguir melhores resultados com as suas práticas de emagrecimento. E hoje eu quero falar sobre o veganismo. Será que o veganismo emagrece mesmo? E eu vou dizer que talvez. Talvez o veganismo ajude a emagrecer. Sim, se o estilo de veganismo que você estiver disposto a praticar, seja o veganismo real, que é o veganismo baseado em alimentos naturais integrais. Alimentos principalmente frutas, verduras, legumes, cereais, carboidratos complexos como batatas, como abóboras, como batata doce, amidos em geral. E essas comidas são comidas que, se consumidas de forma consciente, moderada, vão ajudar no seu processo de emagrecimento. Porque são comidas que têm teores de açúcar controlados pelas fibras. Todo alimento integral, ele contém as fibras. De acordo com o doutor Nair Ribeiro, a frutose é um veneno. Olha só que interessante. Eu vou deixar um vídeo para vocês assistirem. Depois que vocês assistirem esse vídeo, clica nesse vídeo e assista o vídeo do Nair Ribeiro falando que a frutose é um veneno. Só que a frutose, que é esse veneno, que é igual ao açúcar. Ela leva a glicemia lá em cima. Ela está na fruta. E a fruta tem um antídoto, que é o que? A fibra. Que é o que? As enzimas que a fruta tem para digerir aquela frutose. Então as fibras, as enzimas, as vitaminas, os minerais vão ajudar que aquela frutose seja digerida na hora certa, na velocidade certa. Cada fruta tem o seu tipo de fibra. Algumas tem mais, outras tem menos. Algumas sobem mais a glicemia, outras menos. Mas de uma forma geral, os alimentos integrais são compostos de fibras. E as fibras são essenciais para o emagrecimento. Porque elas ajudam no funcionamento do intestino, na absorção dos nutrientes. E elas não têm valor calórico. As fibras têm calorias, mas o corpo não consegue absorver essa energia das fibras. Não consegue digerir. E isso ajuda no trato intestinal. Faz a pessoa ter uma regularidade. E isso geralmente vai ajudar no processo de emagrecimento. Então quando a pessoa faz a transição de uma dieta onívora, que ela come de tudo, para a dieta vegana, ela vai ter muitos ganhos. Se a pessoa faz uma transição da dieta vegetariana para a dieta vegana, ela vai ter muitos ganhos no sentido do emagrecimento. Principalmente porque as principais fontes de gordura, as principais fontes mais densas de gordura saturada, são de origem animal. A gordura dos vegetais é uma gordura rica em poliinsaturados. Rica em ômega 3, ômega 6. São gorduras boas. São gorduras que fazem bem para o seu metabolismo. A gordura das leguminosas, das castanhas, a gordura do amendoim, a gordura das nozes. Tudo isso vai ajudar você a ter um metabolismo mais eficiente. E na alimentação vegana tem muitas proteínas. Você encontra proteínas em todas as leguminosas. Você encontra proteína no brócoli, na couve, nas frutas. Para vocês terem uma ideia, as pessoas pensam assim, Ah, proteína, a gente precisa de muita proteína. E eu quero te convidar para fazer uma reflexão hoje. Qual é a fase da sua vida que você mais cresce? Você já parou para pensar qual é a fase do ser humano que ele mais cresce? É quando ele é um recém-nascido. Quando ele é recém-nascido, o ser humano vai dobrar de tamanho em alguns meses. Ele dobra de peso em alguns meses. E qual é o alimento dele? Exclusivamente o leite. Você já parou para pensar qual é a constituição do leite materno? Se você pesquisar, você vai ver que o leite materno é composto de mais ou menos de 1,4% a 2% de proteína. E a galera fica nessa neura da proteína, que precisa de 20%, 30% de proteína. Se o bebê dobra de peso com 1,4% a 2% de proteína, por que você precisa mais do que isso, se você já é um adulto formado? Pare para pensar. E sabe o que tem de média 1,4% a 2% de proteína? As frutas. A maioria das frutas tem essa média. Os vegetais também, às vezes um pouco mais. O couve, o brócolis, tem um pouco mais. Mas então, de uma forma geral, se eu sinalizar, as comidas naturais, elas têm a quantidade precisa de carboidratos, de gorduras e de proteínas. Então, são alimentos equilibrados. E quando que o veganismo não é saudável? Quando a pessoa está na mentalidade de comer junk food. Ela virou vegana, mas ela quer comer bife de glúten, ela quer comer coxinha de jaca, ela quer comer pizza vegana. E esses alimentos podem ser piores que os alimentos de origem animal, em termos nutricionais e em termos de impacto no corpo. Vou dar um exemplo. A pessoa vai fazer um queijo vegano. Aí ela faz um queijo vegano, que é de mandioquinha ou de mandioca, e coloca um monte de azeite de oliva com os condimentos, etc. Então, mandioca é carboidrato, azeite de oliva é gordura. Então, você tem uma mistura de carboidrato com gordura. E o queijo, verdadeiro, ele é mistura de gordura com proteína. Então, é uma coisa bem diferente da outra. Em termos de metabolismo, um carboidrato com gordura é muito mais pesado para o corpo do que uma proteína com uma gordura. Então, nesse sentido, a dieta animal, a dieta onívora, ela é mais benéfica do que essa dieta junk vegan. Então, por exemplo, se a pessoa vai comer carne e bife de glúten, às vezes um bife animal, ele tem umas propriedades que o bife de glúten não tem. Nesse sentido, a comida onívora é melhor. Da mesma forma que um hambúrguer de soja. A pessoa pensa, ah, mas eu não estou comendo a energia animal. Concordo, a energia densa do animal não está presente, mas a soja afeta o meio ambiente quase da mesma forma que o animal. A soja tem propriedades que não são legais para o corpo. Ela tem fitohormônios parecidos com hormônio feminino que podem desequilibrar um homem. Que não fazem tão bem para a saúde de homem. E isso eu falo na prática. Porque se eu como qualquer coisa de soja, me faz mal. Então, a partir do momento que você vai se purificando, fazendo jejum, conhecendo mais o corpo, você vai compreendendo o que é um alimento de verdade. E eu quero incentivar você, com esse vídeo, a fazer experiências de autoconhecimento que você reconheça o que é bom para o seu corpo. Comece a comer mais frutas, verduras, legumes. Faça jejum regularmente que você vai ver que naturalmente o seu corpo vai encaminhar para o veganismo. Naturalmente o seu corpo vai começar a diminuir os gostos pelas comidas mais densas. E uma hora ou outra você vai adotar isso como deve ser natural. Convido você a assistir o vídeo em que eu falo por que eu virei vegano. E você vai entender que o meu processo não foi só um processo de tomada de consciência. Foi também um processo de limpeza, de purificação. E o meu corpo foi se limpando, se limpando, se limpando. E atingiu um estado de pureza que não aceitava mais leite, queijo, ovos, etc. E hoje em dia eu sou livre de todos esses produtos. Tenho uma vida muito mais saudável. Um peso super leve, equilibrado, tenho saúde, tenho disposição, tenho energia para fazer o que eu quero. Me sinto super bem, estou espiritualmente avançando. Estou prosperando, minha vida está super legal. E desde que eu adotei o veganismo, tudo tem melhorado. Então, o veganismo pode ajudar no emagrecimento? Talvez. Se você for um vegano de verdade, natureba, você vai emagrecer com certeza. E se você for um vegano natureba e quiser ganhar peso, você também consegue. Você só precisa aprender a mover as energias de acordo. Consumir mais carboidratos em certa hora, mais proteínas em tal hora. E para isso que eu me disponho a te ajudar, através do treinamento emagrecimento e espiritualidade. Se você tem interesse em conhecer esse treinamento, vou deixar o link na descrição e também deixar o link do e-book. Faça o download desse e-book, que é um e-book curto, tranquilasso, que eu escrevi com muito carinho para você. Para você conhecer esse trabalho e ter nas suas mãos uma ferramenta prática para te ajudar a transformar a sua realidade através do poder da sua mente. Você compreendendo os princípios da transmutação consciente de calorias, que é o método que eu desenvolvi. Para ajudar as pessoas a ganharem peso através do desenvolvimento da massa muscular. Ou perderem gordura, queimar as gorduras. Transformando isso em energia para servir, para cumprir o seu propósito. Faz a sua inscrição aí no curso, participa da próxima turma. São turmas pequenas, focadas e o resultado é excepcional. Tem muita gente feliz com esse treinamento. Já fiz treinamentos presenciais, retiro. Vai rolar mais de breve, daqui a pouco encontros, eventos presenciais, onde eu vou reunir a turma que já está no treinamento online. Então é isso aí. Está feito o chamado para você fazer parte disso, conhecer mais dessa história. Se você gostou desse conteúdo, compartilhe com outras pessoas. Se você acredita no veganismo, me ajude a espalhar essa mensagem por aí, que o veganismo é bom para o emagrecimento. Porque o mundo está precisando das duas coisas. Do veganismo e do emagrecimento. Hoje em dia, já são mais de 60% de pessoas que estão em desfunção hormonal ou de peso aqui no Brasil. É muita gente. Do universo dos adultos, a maioria está com sobrepeso. A maioria está desequilibrada. Então a gente precisa realmente educar as pessoas. E quanto mais ferramentas a gente tiver, melhor. E essa ferramenta é uma ferramenta espiritual. Uma ferramenta focada no desenvolvimento da consciência. Que é a única forma que a gente tem de garantir uma solução. Não adianta a dieta A, B, X e Y se a pessoa não muda de hábitos, não evolui sua consciência. Não desapega do açúcar, da farinha, dos produtos animais, dos industrializados. E a minha missão aqui é essa. Trazer clareza, trazer sinceridade no papo reto amoroso. Cheio de boas intenções, boa energia. Beleza? Se inscreve no canal caso você não esteja inscrito. Se você gostou desse conteúdo, deixe os seus comentários. Me fala aí se você já experimentou veganismo, se você está querendo emagrecer, se tem dificuldade. O que você faz? O que você acha disso? Se você é vegano, se você não é. A sua opinião é muito importante para mim e para toda a comunidade aqui do canal. Que a gente cresce junto quando a gente compartilha informações. A gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço. Gratidão por tudo. E aí E aí E aí E aí Obrigado.